A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz, a apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, graças e paz, nós estamos, mais uma vez, gratos ao Senhor, pelo privilégio que Ele nos tem concedido de podermos, nesta ocasião tão especial, abrimos a sua palavra, e meditar mais um pouquinho sobre o tema que nós estamos considerando, fruto do Espírito, nós já tratamos sobre o amor, sobre a alegria, e, aliás, alegria nós vamos estar tratando nesta oportunidade. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias, na carta de Paulo aos Gálatas, vale a pena saber que nós estamos tratando de todos os frutos do Espírito, analisando cada um individualmente, de uma forma panorâmica, porque é claro que não daria para nós analisarmos cada um deles na sua essência, porque eles são infinitos, o amor do Pai, ele é infinito, porque Deus é amor, a alegria, ela é infinita, a palavra fala de uma alegria perpétua, que nós vamos considerar aqui, e no próximo estudo vamos estar analisando sobre a paz, depois sobre a longanimidade, e assim por diante, ok? Então vamos ler em Gálatas, capítulo 5, dos versos 22 a 23. Assim diz a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então vamos orar. Nosso Pai, te damos graças pelo privilégio que nós temos de estar aqui juntos, e meditar sobre esse tema tão importante que é a alegria. Pai, nós carecemos de espírito de sabedoria e de revelação, para conhecermos o teu Filho Jesus de uma forma completa, plena, para que então nós sejamos edificados, para que esta alegria seja completa em cada um de nós. Pai Santo nos conduz para aquele que é perfeito e revela em nós esta verdadeira alegria que faz parte do seu caráter, do caráter de Cristo. Ele é a nossa alegria e quando nós podemos crer em nossa crucificação juntamente com Ele, esta alegria vem para dentro de nós inteiramente. É uma alegria que não depende das boas circunstâncias, nem das circunstâncias adversas, mas depende da pessoa de Cristo habitando em nosso interior. Por isso, comunica a tua palavra aos nossos corações nesta manhã. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, você é uma pessoa alegre? Você tem vivido uma vida de alegria? Eu lembro de uma declaração muito interessante de um irmão, do século passado, ele disse que se ele encontrasse nele um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que eu fui criado para um outro mundo. Irmãos, isso é tão real, isso é tão precioso. Se de fato, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós não estamos mais buscando satisfação para nos alegrarmos neste mundo, mas estamos buscando na pessoa de Cristo. É uma alegria infindável, uma alegria que ninguém pode perturbar, é uma alegria que nós conseguimos expressá-la, ainda que seja em meio às grandes tribulações. O apóstolo Paulo, enquanto estava preso lá em Filipos, e não só lá em Filipos, mas você pode encontrar em toda a Bíblia, o mandamento é para nos alegrar sempre. Filipenses 4, 4, Aí sim, quando Paulo estava ali preso, ele expressou algo fundamental. Apesar de tanto sofrimento que ele passou, ele poderia dizer, escrever para nós, em Filipenses 4, 4, Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, o que é cristianismo? O cristianismo é não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. É uma vida substituída. A obra da cruz, ela faz com que tudo aquilo que Cristo é e fez, se torne real, na minha e na sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias, em Isaías 61, versículo 7, A palavra de Deus vai dizer assim, aqui vai mostrar o que é esta vida substituída. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuereis o dobro e tereis perpétua alegria. Então, observe aqui, que quando nós queremos o Senhor, a nossa vida de pecado, de tristeza, de uma alegria falsa, ela é substituída em vários aspectos, inclusive, a nossa alegria. Nós que tínhamos uma alegria instável, agora em Cristo, nós podemos ter uma alegria perpétua. Em Isaías 61, verso 10, a palavra de Deus, ela continua dizendo, Regozejar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante para noiva, que se enfeita com as suas joias. Amados, é interessante que nós compreendamos que alegria não é só uma opção de vida. Alegria, ela é uma ordem de Deus ao seu povo. Em Cristo, é uma aberração não ser alegre. É um mau testemunho não ter alegria. É uma contra-evangelização. É uma falta de coerência. Todo homem, toda mulher que nasceu de novo e que não tem esta alegria, é um contra-senso. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui e vamos tentar respondê-la com a ajuda do Senhor. De onde vem a minha e a sua alegria? Ou seja, de onde vem a nossa alegria? Será que ela vem de circunstâncias favoráveis? O que é a alegria de um filho de Deus? O que é? Então, podemos responder assim, que a alegria de um regenerado é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Lembram do que ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11? Ele disse assim, Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, vamos entender algo aqui muito interessante, que a primeira manifestação na vida daquele que foi atraído, crucificado, morto e ressuscitado com Cristo é a alegria. Irmãos, entendamos que a salvação ela é plena de alegria, ou seja, nós temos uma alegria completa e uma alegria inabalável, porque a nossa salvação ela foi perfeita e quando cremos no Senhor Jesus Cristo, esta alegria que é o próprio Senhor vem habitar dentro de nós. Mas ela começa na salvação, ela começa na regeneração. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos versículos 10 e 11, quando o anjo veio trazer ali a notícia do nascimento de Cristo, ele disse o seguinte, olha, não temais, eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o salvador que é Cristo o Senhor. O salvador que é Cristo o Senhor, ele é a nossa grande alegria. E esta verdadeira alegria, esta genuína alegria, incomparável alegria, ela começa, viu, para dentro de nós, é quando nós nascemos de novo, é na regeneração. Davi, quando ele pecou contra Bate-seba, uma das coisas que ele orou, lá no Salmo 51, 12, foi o seguinte, pedindo para Deus, para que Deus restituísse a alegria da salvação. Alegria da salvação. Então, todo aquele que nasceu de novo, que foi salvo pelo Senhor, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que celebra. por isso que a alegria, ela é um patrimônio dos filhos de Deus. E eu não conheço uma nova criatura triste. Nós sabemos, e você também sabe, que existem episódios sombrios, e também momentos sinistros na vida dos filhos de Deus, mas nada, meus irmãos, mas nada que possa torná-los melancólicos, ou seja, uma tristeza vaga, o Senhor Jesus disse que no mundo os salvos passariam por tribulações, não por desânimo. Nós vamos ter tribulações, mas nós nunca vamos ficar desanimados. Jesus disse que nós seríamos perseguidos, mas ninguém poderia roubar de nós a alegria que foi colocada em nosso coração. É por isso que a santidade cristã, ela é uma expressão de júbilo em face a uma vitória completa. Por isso que não há lugar para santidade carrancuda. Por quê? Porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado e Cristo venceu o inferno. Amados, a adoração bíblica do povo de Deus, ela vem marcada pelo festejo brilhante de uma comunidade feliz que exalta a grandeza de Deus com grande alegria. E nós somos chamados para servir ao Senhor Jesus Cristo com alegria. Naquele salmo que eu gosto bastante, no salmo 100, os dois primeiros versículos, eles dizem assim, salmo 100, 1 e 2, pode abrir a sua Bíblia, pode conferir aí, a Bíblia diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, salmo 100, 1 e 2, primeiro, como deve ser o nosso serviço ao Senhor? Servi ao Senhor com alegria. Porque, meus irmãos, quando nós servimos ao Senhor com cara aí de melancólicos, o Senhor, eu creio que ele não vai ficar satisfeito, porque se ele nos deu uma alegria que é Cristo, então, temos que servir ao Senhor com aquela satisfação, com aquele prazer, com aquela alegria, e nós devemos apresentar diante dele com cânticos. Agora, vocês sabem por que tem muitos crentes carrancudos? Sabe por quê? Porque eles não servem ao Senhor com alegria. E todos aqueles que não servem ao Senhor com alegria, eles vão servir aos seus inimigos, de que maneira? Com tristeza. Vamos ler o texto? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, os versículos 47 e 48. Olha o que a Bíblia diz aqui. Deuteronômio, 28, 47 e 48. Isto aqui é para aqueles que não servem ao Senhor com alegria. Diz assim a palavra. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim, com fome, com sede, com lundez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. porquê? Porque não serviste ao Senhor com alegria e bondade de coração. Você vai servir aos seus inimigos com falta de tudo. Ele vai enviar sobre você um jugo de ferro no teu pescoço, você vai ficar amarrado, angustiado, é? E outra coisa, e o mandamento é para nós e a nossa casa servimos a ele com alegria. tem um texto, já que nós estamos em Deuteronômio, vamos voltar para trás no capítulo 12, os versos 11 e 12, a Bíblia diz assim, presta atenção aqui, Deuteronômio, capítulo 12, os versículos 11 e 12, a Bíblia diz assim, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome e esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor e vos alegrarei esperante o Senhor vosso Deus vós os vossos filhos assim vossas filhas os vossos servos as vossas servas e o Levita que mora dentro da cá das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco é para todos servir ao Senhor com alegria alegria no céu é um assunto bastante sério né Deus leva muito a sério a questão da alegria por isso temos que servir ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cântico então eu creio que todo aquele que de fato foi alcançado pela maravilhosa graça não pode viver aí uma vida miserável de críticas e reclamações porque no reino de Deus não há espaço para o rabugento não há espaço para o intolerante aquela pessoa que só queixa da vida a vida feliz meus irmãos ela é um reflexo vivo de uma salvação exultante por isso que um cristão sem alegria ele é um difamador do seu Senhor é impossível uma pessoa ser salvo pela graça e não estar satisfeito com esta tão grande salvação tão grande salvação porque atingiu nosso espírito a nossa alma e também o nosso corpo e uma libertação do pecado que não produz um verdadeiro contentamento no espírito não merece confiança pode ter certeza disso uma igreja sem alegria é uma igreja destituída da graça porque na igreja quando se adora sem alegria é uma contradição irmãos não há absurdo maior do que realizar cultos por obrigação sendo movidos por um mero dever porque quando nós chegamos diante do Senhor nós podemos ter essa convicção de que na presença dele existe há uma alegria plena uma alegria completa está escrito naquele precioso salmo 16 o versículo 11 a bíblia diz assim tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença a plenitude de alegria na tua destra delícias perpetuamente então observa aqui que na presença dele há plenitude de alegria o que é plenitude é algo completo ou seja na presença dele há uma alegria plena uma alegria completa uma alegria que faz com que nós venhamos a passar por tantas adversidades mesmo assim essa alegria não sairá de nós porque a nossa alegria é uma pessoa né então amados é uma alegria maravilhosa e a presença dele ele é a presença dele em nós que nos enche de alegria vamos dar uma olhada abra sua bíblia por favor no salmo 21 vamos ler aqui os versículos de 3 a 6 salmo 21 vamos ler os versículos de 3 a 6 que diz o seguinte olha só salmos 21 de 3 a 6 pois o supre das bênçãos de bondade põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro ele te pediu vida e tu lhe adeste sim longevidade para todo sempre grande lhe é a glória da tua salvação de esplendor e majestade o sobrevestiste pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo como a tua presença e o encheste de gozo como a tua presença tudo isso meus queridos e amados irmãos nós temos na pessoa de Cristo e ao próprio Cristo é tão fácil ser alegre quando Cristo que é a nossa alegria ele vem habitar dentro de nós e outra coisa somente os salvos felizes somente eles podem celebrar com alegria e singeleza de coração somente eles nós só temos uma vida para viver neste mundo aqui meus irmãos e se não vivemos em profunda alegria nesta vida nós vamos estar vivendo muito abaixo do propósito de Deus e somente aquele que desfruta da presença de Cristo é uma pessoa alegre porque o novo nascido ele exala um perfume especial a fragrância desse perfume ela é uma fragrância nobre ela é inconfundível e bastante rara por isso que é inadmissível admitirmos uma vida de peso e de tristeza para alguém que foi agraciado com pleno perdão de todos os seus pecados nós nascemos de novo para expressarmos a alegria da nova vida que recebemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo por isso que eu tenho dito é contradição dizer que você é uma pessoa salva se você continua a viver aprisionada na masmorra das lamúrias das lamentações dos que insumes a palavra de Deus ela declara que o reino de Deus é composto de três dádivas preciosas quais são elas justiça paz e também alegria está escrito lá no na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 14 no verso 17 pode abrir a sua bíblia para conferir Romanos 14 17 vai falar dessas três dádivas justiça paz e alegria naquilo que concerne ao reino de Deus lá está escrito assim porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo percebe aqui amados então o reino de Deus é tudo isso é paz ou seja é justiça é paz e alegria no Espírito Santo porque se não houver justiça não vai ter paz nós nascemos pecadores o pecado nos torna muito tristes muitos macambuzos né uma uma tristeza deprimente que a gente faz de tudo para adquirir um pouco de felicidade mas a felicidade que um tem para oferecer é uma felicidade passageira depende de circunstâncias boas de festas mas quando de fato eu creio que eu fui crucificado com Cristo e Romano 6 7 a Bíblia vai dizer que aquele que está morto justificado está do pecado então Cristo morreu mas naquela cruz ele não estava sozinho eu fui incluído no corpo de Cristo onde ali no corpo dele eu participei da morte dele da ressurreição dele Cristo veio ser a minha vida então aquele que está morto justificado está do pecado em 2 Coríntios 5 21 a Bíblia diz assim aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que então nele fôssemos feitos justiça de Deus Cristo é a justiça de Deus ele realizou essa obra em meu benefício me tornando a minha justiça eu fui justificado nele uma vez que eu creio que fui justificado nele a Bíblia diz que sendo justificados pois mediante a fé temos paz com Deus então uma vez que eu fui justificado eu tenho a paz e consequentemente eu vou ter alegria alegria no Espírito Santo eu vou ter prazer em se reunir como igreja do Senhor no Salmo 122 a Bíblia diz que alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor isso é precioso meus irmãos então uma vez que de fato eu tenho essa experiência agora a minha vida que foi transformada plenamente totalmente pelo Espírito do Senhor eu tenho este prazer esta alegria em se reunir como igreja do Senhor e com alegria não por um mero dever por isso que nós entendemos que Cristo tão somente Ele Ele é suficiente para gerar em nossos corações esta alegria de viver porque em Cristo nós temos tudo que a nossa alma almeja nele nós temos perdão em Cristo temos purificação de pecados temos salvação temos paz temos alegria temos santificação temos esperança e temos contentamento e uma alegria infindável Ele é a real causa de nossa satisfação Jesus Cristo é a real causa do nosso contentamento Jesus Cristo é a real causa da nossa alegria a nova criatura é alegre porque Cristo Jesus é alegre e conhecê-lo é o maior privilégio nosso meus irmãos por isso que o novo nascido é alegre porque o seu alvo é estar conformado com o propósito de Deus o caminho da cruz longe de fazer-nos de mim e de você pessoas amargas e azedas é o meio pelo qual uma nova criatura pode realmente expressar a sua alegria e contentamento agora de que modo o mundo irá saber que Cristo habita em nós com certeza as pessoas querem enxergar muito mais do que um discurso correto em nossos lábios elas almejam ver o caráter de Cristo através de nosso testemunho de vida e a ordem que Deus tem para a igreja é aquela que está escrito lá em Filipenses 4.4 alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos e uma pessoa alegre é uma pessoa contagiante é maravilhoso meus irmãos então isto aqui faz toda a diferença agora o contexto aqui de Filipenses 4.4 quando Paulo estava preso lá em Filipos ele expulsou ali o demônio de uma jovem adivinhadora ele foi preso ele levou uma camassada de pau e foi jogado Paulo e Silas numa masmorra é e quando foi mais ou menos meia noite por volta de meia noite Paulo e Silas eles oravam e cantavam louvores a Deus meia noite eles não reclamaram não murmuraram ora olha aqui nosso Deus estamos sofrendo por tua obra por tua causa tem misericórdia de nós não foi nada disso eles oraram e cantaram louvores a Deus aliás o segredo da vitória está em nós sermos celebrantes e cantarmos e louvarmos a Deus em meio as grandes intempéries da vida aí está o segredo da nossa vitória por isso que a verdadeira fonte da alegria é o próprio Senhor Jesus Cristo habitando em nosso interior a alegria ela é o reflexo de Deus em nossa vida e cristão alegre ele é uma pessoa redundante mas cristão murmurante é contradição muitos vivem aí suspirando e lamentando pelos cantos porque foram derrotados pelos seus próprios pensamentos de autocomiseração são pessoas coitadinhas são pessoas doídas são pessoas que não se alegram elas estão assim sabe por quê? porque a prioridade de suas vidas não visam o plano de Deus mas sim as suas necessidades terrenas elas não estão nem um pouco interessados na glória de Deus a cruz para essas pessoas é um verdadeiro castigo um verdadeiro suplício uma verdadeira tortura porque as suas vidas são dirigidas exclusivamente pelas circunstâncias se forem boas essas pessoas esnobam um tipo de contentamento mas no entanto se forem más os profundos suspiros de suas almas amargas são percebidos de longe irmãos a gente consegue perceber que os gemidos do reclamador eles são inconfundíveis em Efésios capítulo 4 verso 31 a Bíblia diz assim Efésios 4 verso 31 longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia bem assim toda malícia e lá em Filipenses 2.14 a Bíblia declara fazei tudo sem murmuração nem contendas alguém já disse que murmuração e sapo são todos produtos da lama é amados quando faltou água potável na região de Mara eis que o povo de Israel que vira ali as maravilhas do Senhor lá no Egito eles murmura contra Moisés o representante de Deus dizendo o seguinte que havemos de beber Moisés depois eles murmurou no deserto de Sim quando houve falta de alimentos e Deus mandou maná e mandou também as codornizes e o povo né murmurou tanto que Deus impediu que os que possuíssem mais de 20 anos entrassem na terra de Canaã com exceção de Caleb e Josué a murmuração contra Deus meus irmãos é um verdadeiro de respeito por isso que a igreja de Cristo deve ser uma comunidade de caras bonitas e felizes não nunca como uma comunidade de gente com carranca com cara de boizebu com cara de pitbull com gente que espanta as pessoas precisamos de fato ganhar a verdadeira experiência de regeneração a verdadeira experiência de novo nascimento para sermos então possuidores dessa grande alegria que a pessoa de Cristo habitando em nosso interior este Deus que é um Deus grande veio trazer uma salvação tão grande para mim para você eu e você somos chamados a participar desta grande alegria por isso temos que rogar a ele para que ele envia aos nossos corações a luz dele e a verdade para que nos guiem abra sua bíblia por favor no salmo 43 salmos 43 os versos 3 e 4 que diz assim presta atenção olha que salmo tão precioso aqui envia tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos então irei ao altar de Deus de Deus que é a minha grande alegria ao som da arpa eu te louvarei ó Deus Deus meu que maravilha meus irmãos irmos ao altar de Deus deste Deus que é a nossa grande alegria que coisa preciosa nós temos nosso senhor né meus irmãos esse Deus que é não uma alegria michuruca mas ele é a nossa grande alegria a pessoa que vive triste e mal-humorada que reclama de tudo e sempre busca um culpado para sua crise está revelando que algo está errado em seu coração em seu interior porque as suas atitudes em relação a vida estão equivocadas mas por outro lado a alegria ela é o resultado de uma harmonia interior quando Cristo for de fato o centro da tua vida apesar das circunstâncias pode ter certeza que vai cessar todo e qualquer tipo de ladainha porque uma pessoa que morreu com Cristo ela não tem o direito nem de reclamar por quê? porque ela foi e ela está crucificada e morta com Cristo mas ela vive para Deus por isso que aquele texto de 2 Coríntios capítulo 5 verso 14 e 15 ela é tão precioso diz assim pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou amados esse fruto para Deus só serão manifestados em nossa vida somente quando eu e você crê que morreu com Cristo aí nós podemos então dar frutos para Deus aí sem a morte do pecador no corpo de Cristo não tem nenhuma possibilidade desta troca de filiação aquele texto tão maravilhoso que vocês conhecem em Romanos capítulo 7 verso 4 está escrito assim assim meus irmãos também vós morrestes relativamente a lei por meio do corpo de Cristo para pertencer diz a outro a saber aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que frutifiquemos para Deus então a nossa morte com Cristo na cruz nós perdemos a nossa filiação velha que é dos nossos pais do diabo e ganhamos uma filiação divina agora somos filhos de Deus é 1 João 3 1 a Bíblia declara vede que grande amor nos tem concedido o pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus que maravilhoso vede que grande amor nos tem concedido o pai então quando nós passamos pela cruz nós ganhamos esta experiência maravilhosa que Jesus morreu por todos mas eu também morri com ele todos morreram ele morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que? para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou por isso amados que é perfeitamente notório que aqueles que tem bom humor são pessoas são pessoas que sabem lidar melhor com as intempéries da vida com os ventos contrários da vida porque todo cristão ele tem o dever e o privilégio de ser uma pessoa alegre e a alegria ela é o resultado da presença direta de Cristo de um sentimento de bem estar nele e um sentimento de conformidade com tudo que vier agora a murmuração é uma atitude palperma de qualquer ser humano e não existe um murmurador que não esteja centrado em si mesmo irmãos quão lamentável é vermos um grande número de pessoas aborrecidas azedas e presas na masmorra do descontentamento essas pessoas elas são reféns de suas próprias atitudes mesquinhas elas não conseguem celebrar a vida por quê? porque as correntes da irritação as mantêm imóveis essas pessoas precisam conhecer que Cristo realizou na cruz uma obra plena perfeita e completa a nossa velha vida centrada em nós mesmos foi levada com Cristo em sua morte Cristo é o centro de nossa vida ele é o centro de sua vida se ele for então você pode ter alegria você pode ter alegria e essa alegria não depende de circunstâncias boas queridos lembra daquele texto de Abacuque abra sua bíblia em Abacuque no capítulo 3 veja que coisa interessante aqui temos aqui uma alegria maravilhosa vamos supor aqui se você é um fazendeiro você tem lá bastante oliveiras e você espera que ela dê frutos neste ano ela não vai dar e seus gados morram você perde tudo será que você vai se entristecer com isso eu creio que não né porque lá em Abacuque 3 verso 17 18 a bíblia diz assim ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado todavia eu me alegro no senhor exulto no deus da minha salvação perdi tudo mas todavia eu me alegro no senhor e exulto no deus da minha salvação porque tudo é dele e deus tem o controle de todas as coisas se ele permitiu isso é para provar-se de fato o meu coração é um coração alegre e a nossa alegria não depende de circunstâncias boas depende de uma pessoa habitando em nosso interior quando você tem essa visão que você está crucificado com cristo cristo é a sua vida você não vive mais se você não vive mais você não tem nem mesmo direito de ser um murmurante de ser um reclamão se cristo é o centro de sua vida você é uma pessoa alegre e deus ele quer que o seu povo seja pródigo em muitas coisas por exemplo pródigo em amor pródigo em graça pródigo em misericórdia e também de alegria porque uma pessoa alegre ela contagia por isso que o senhor quer que adotemos alegremente o caminho da cruz não há meus irmãos como estarmos no centro da vontade de deus a parte deste bendito estilo de vida que alegria a cruz de cristo ela é a nossa glória a palavra de deus diz assim em gálatas 6 14 mas longe estejo de mim gloriar-me se não na cruz de nosso senhor jesus cristo pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo não tem outra glória maior para um filho de deus do que na cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo então nada disso me impede de me alegrar diante do senhor pastor cláudio o senhor está dizendo que então nós devemos alegrar mesmo em face das tribulações e dos sofrimentos sim nós temos capacidade para isso jesus cristo ele é o todo poderoso ele é a alegria e a alegria não tem nada a ver com tribulação está escrito em segunda corintios capítulo 7 versículo 4 o seguinte paulo diz assim muito grande é a minha franqueza para convosco e muito me glorio por vossa causa sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação está vendo aqui onde é que paulo era confortado e transbordante de alegria era em toda a nossa tribulação então é possível sim uma pessoa ser alegre em meio às tribulações da vida ninguém mas ninguém mesmo se torna alegre por decreto ou por imposição nós precisamos do espírito do santo de deus agindo em cada um de nós para sermos pessoas plenas de alegria pode o mundo ver cristo através de você se a resposta é sim com certeza você é uma pessoa alegre e joão em sua primeira carta capítulo 1 verso 4 ele diz assim estas coisas pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa percebe meus irmãos que o fruto do espírito ele é uma coisa natural que vai manifestar em nossa vida quando somos habitados pelo senhor quando somos liderados pelo senhor ele vai nos guiar toda a verdade que é cristo o espírito vai nos guiar toda a verdade e essa verdade ela é plena de alegria que deus na sua infinita graça possa trazer aos nossos corações esta bendita revelação de que cristo é a nossa vida e ele é a nossa alegria o espírito santo vai produzir isto em nós porque é parte do caráter de cristo tudo aquilo que cristo é o espírito santo vai tornar realidade espiritual na sua vida e também na minha vida amém vamos orar nosso pai muito obrigado pela palavra que o senhor trouxe aos nossos corações pai revela cada vez mais a pessoa de cristo em nós consequentemente seremos pessoas alegres iremos celebrar o senhor com alegria servir ao senhor jesus com alegria pai pai ele quando entra em nós apesar das nossas tristezas e desencontros nós temos uma alegria inabalável pai nos dê a visão espiritual de cristo pai que ele seja formado em nós o caráter dele seja formado em nós para que então esta alegria seja incessante faça isto pai por misericórdia nós oramos em nome de teu filho jesus cristo amém olha queridos eu gostaria de convidar todos vocês para participar das nossas reuniões que acontecem todas as quartas feiras às 19h30 na rua acre o número é 260 rua acre esquina com paraná bem no centro de sidrolândia e também aos domingos temos estudo da palavra às 9h da manhã e também às 19h30 vem a você traga seu esposo seu marido toda a sua família vamos juntos ouvir a verdade da palavra de deus você pode ligar para o nosso telefone o 3272 4801 3272 4801 que deus te abençoe que deus revele mais de cristo em sua vida graça e paz se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na rua acre número 260 no centro de sidrolândia Mato Grosso do Sul cultos toda quarta-feira às 19h30 reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos cultos às 9h e às 19h30 que o deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre e até a próxima mensagem graça e paz escravos do pecado filhos de satanás andávamos nas trevas e não havia paz mas o Senhor nosso Deus que é rico em misericórdia com mão poderosa nos libertou e em Jesus Cristo nos salvou dando vida a quem acreditou que atraído Jesus Cristo foi na cruz no corpo santo de Jesus crucificado morto e sepultado justificado do pecado ressuscitado com Jesus nova vida temos em Jesus Aleluia Cristo vive em nós nova vida temos em Jesus Aleluia Cristo vive em nós escravos do pecado filhos de satanás Andávamos nas trevas e não havia paz mas o Senhor nosso Deus que é rico em misericórdia com mão poderosa nos libertou e em Jesus Cristo nos salvou nos salvou dando vida a quem acreditou que atraído foi na cruz no corpo santo de Jesus crucificado morto e sepultado justificado justificado do pecado ressuscitado com Jesus nova vida temos em Jesus Aleluia Cristo vive em nós nova vida temos em Jesus Aleluia Cristo vive em nós Deus depositou ou 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 Amém.